Se ele está curando em segredo, os sinais públicos não devem demorar. Sinais públicos? O quê? Você o conhece? Qual o nome dele? Quem subiu aos céus e desceu à terra? Eu perguntei o nome dele. Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas em sua roupa? Termine as palavras de Agur, filho de Jaque. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Você deve saber. Deus não tem filho, exceto Israel. Israel é o único filho dele. Se acha que ele precisa da minha ajuda? Não ouviu nada. Você dormiu sua vida inteira. Abra caminho para o rei. Ele chegou para despertar o mundo. Mas alguns não vão querer acordar. Estão apaixonados pelas trevas. Eu quero saber qual dos dois você será. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber.